Aqui não tem blá 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 É mano, a coisa vitro preta está na arte Equipadora WS Sand Agora com uma super estrutura especial de racha O terror de Samba, tem que só amor WS Sand, estreje esse som Falou seus comédias WS Sand, o grave que sacode a galera É o fim do silêncio Equipadora WS Sand Aqui o sistema é fruto e bate forte Chega de tocar ópera Sou de negr WS Sand A galera quer ouvir isso Você será entubado Maltratado Esmagado Esmagado Sente a pancada Então vem de ré 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 Abra a malimposta aqui Então vem de ré Vem de ré Vem de ré Equipador WS Sand Fazendo cujo de Paraca da Péia WS Sand Está na área 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 Música Música Equipador da U.S.S.A. O Zonk bate na suatinha Música 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 Música